Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amores. Vou começar aqui com umas meias muito feias, gente. Olha isso. Olha as que meias encardilhas, olha. Olha. Elas são todas brancas. Mesmo que não for brancas, esse é o novo vênish. Olha isso, estão encardilhas, né? Então, mesmo que elas não sejam encardilhas, tá vendo? Vou pôr nesse balde elas. Aí vou preparar o vênish agora pra vocês verem. Aqui nós vou tirar as meias, ó. Tirei as meias. Tá vazio o balde. Então, vou pôr primeiro o bicarbonato de sódio. Uma colher cheia de bicarbonato de sódio. E uma colher pequena de sal, ó. Meia colher de sal, tá vendo? De sal. De sal. De nada, ó. Água oxigenada, volume 40. Você comprou a garrafa de 900 ml. É, certinho. Uma colher de sopa de água oxigenada. Deixa eu pôr esse restinho aqui pra desocupar o copo. Vou pôr uma colher... Uma colher de sopa de detergente. E uma... Duas colheres de sopa de vinagre. E vai... O sal já coloquei, né? E agora eu coloco a água quente. Ah, não! Falta o sabão em pó. Esse sabão em pó meu já é misturado com... Então, vai uma... Duas... Três colheres de sopa de sabão em pó. Aí, agora eu vou trazer a água fervendo e vou colocar. Dois litros de água fervendo. Bom, agora você pode pôr o que você quiser de novo. As meias, ó. As meias. Vou pôr todas. Depois, daqui uma hora, eu faço outro vídeo mostrando pra vocês como ficou. Olha, gente. Consegui um resultado excelente, ó. Como ficaram. Bem branquinhas, né? Eu falo, a gente gasta dinheiro com vênixi à toa. Olha o lençol. Esse lençol nem tava pra lavar. E eu coloquei junto lá. Ficou branquinho. As toalhas de mesa tiram aquelas manchas de gordura que fica nela. Tira tudo. É bem branquinho, né? Se inscreva, pessoal. E deixa muito like aí. Beijo.